Olá, boa noite pessoal, boa noite a todos, todos vocês que estão acompanhando agora, entrando no, entrevistando o professor Sérgio de volta. Eu sei que vocês estavam com saudades, eu também estava com saudades, ok? Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, a gente vai receber ela, a professora Denise Quoggi, exatamente, isso mesmo, a professora Denise Quoggi. E a gente vai abordar um tema muito, muito legal. Você que está chegando agora, entrevistando, segunda-feira não teve o quadro, mas estamos aqui hoje, quarta-feira, ao som desta linda e bela canção. Vamos receber a professora Denise Quoggi já, já. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui o nosso tema, ok? Fixar o tema. Lembrando que hoje eu vou tirar os comentários, ok? Por um tempo, eu vou tentar voltar com os comentários posteriormente. Por quê? Porque quando os comentários ficam subindo, não aparece o rosto da nossa convidada ou do nosso convidado. Então, eu vou colocar aqui o tema. Aí já vou convidar a professora Denise para entrar, para que nós venhamos a começar o nosso bate-papo, ok? Então, enquanto isso, pessoal, como que vocês estão, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a atuação da fisioterapia em ambiente domiciliar, ok? Então, deixa eu ver aqui, colocar fisioterapia domiciliar, atuação, atuação, calma. Estou colocando o tema ainda para vocês se localizarem da fisioterapia domiciliar. Agora, eu vou fixar o comentário e vou desativar os comentários. Ah, não. Agora, se eu desativar os comentários, ativo os comentários. Se eu desativar os comentários, não vai aparecer o título. Ok, gente? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro entrevistando. Agora sim, eu vou convidar a professora Denise para que ela possa entrar, ok? Mas em determinados momentos, eu vou ter que desativar os comentários para que nós venhamos a ter um bom bate-papo, ok? Beleza, vou mandar aqui o convite para ela. Então, o que eu vou... Pode compartilhar com o mundo essa live. Então, clica lá no botãozinho e manda para todos os seus amigos, amigos, colegas da faculdade, da escola. Todo mundo que está chegando do trabalho agora. A professora Denise já vai entrar, a gente vai bater esse papo, tá? Ela é muito especial, muito inteligente, muito competente. Uma professora de primeira aqui no quadro entrevistando, só vem pessoas de primeira. Já mandei o convite, só estou esperando ela aceitar o convite. Ela vai participar aqui com a gente já, já. Enquanto se você tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, aproveite já e encaminhe o seu comentário, essa pergunta para a gente, para que nós possamos ler aqui. Olá, professora Denise, boa noite. Olá, boa noite, professor C.G., tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, estava ansiosa aqui para poder conversar um pouquinho com você. Sério, eu também, eu também. Agradeço o convite, desde já, né? Desde o primeiro, né? Hoje estamos aqui ao vivo, né? Agradeço as pessoas que também estão aqui ao vivo com a gente, né? Para conversar um pouquinho. Muito bom. Obrigado, viu? Estou muito grato de ter você aqui com a gente, né? Você que dá aula para o mundo, né? Não só aqui em Campinas, mas em diversos lugares, vários espaços. A gente chegou a fazer alguns projetos juntos, né? Muito legal, eu conheço o seu trabalho. Então, pessoal, você que está aqui, você que vai entrar depois, vai assistir essa live depois da professora Denise, que nós estamos recebendo aqui hoje. Então, a gente vai bater um papo. Ela tem um currículo aí extenso. Claro, uma trajetória grande, né? Que nem eu gosto sempre de falar, dá para encapar e transformar em livro, né? E-book, né? Currículo book, né? Para apresentar realmente quanta coisa que ela já fez e ela tem desenvolvido. Vou deixar ela se apresentar para você conhecer. E quando você for assistir essa live depois, se você que for entrar depois, você vai conhecer um pouquinho mais a professora Denise. E você pode... Ó, neste momento, gente, compartilhe já com as pessoas. Clique lá no aviãozinho. Vai mandando para as pessoas para que todos venham participar da nossa live. Atuação da fisioterapia domiciliar, em ambiente domiciliar. Então, eu tentei escrever ali o nosso tema desta forma, para que vocês possam se localizar. Em determinados momentos, terei que desativar um pouquinho os comentários, mas eu vou voltar com os comentários para que vocês possam, sim, mandar mensagens e possam interagir. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. O Entrevistando está começando. Professora Denise, por favor, se apresente, para que o pessoal possa te conhecer. E aí a gente inicia o nosso bate-papo. Isso. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu sou Denise Kuog, mais conhecida aí. Meu nome é bem cumprido, né? E quando você me convidou para esse tema, eu fiquei pensando, né? Como, de que forma eu ia me apresentar, né? Eu sou uma pessoa que nasci no interior, né? Do estado de São Paulo. E nasci de tempo, né? Nove meses, mas prematura, né? Então, aí sou uma sobrevivente, né? E aí a minha trajetória, quando começou, né? Eu falar da minha trajetória profissional, começou muito cedo em casa. E até tem a ver com cuidado, né? A domicílio. O meu avô, por volta de uns 15 anos, quando eu tinha uns 15 anos, 16, meu avô teve um AVC. E ele ia ver, né? E ele foi fazer fisioterapia. E eu acompanhava, né? A fisioterapia, eu ficava olhando tudo. Então, na época de estar escolhendo, né? A faculdade, o que que eu vou fazer, o que que não vou fazer. Então, vou fazer fisioterapia. Porque eu vi que dava bons resultados e a família toda ajudando e todo mundo ali, né? Junto. Então, eu saí com 18 anos de casa e de lá eu vim para Campinas, né? Tô mais de três décadas aqui, já, né? De formar, habitou aqui em Campinas. E sempre trabalhei, né? Com idosos. E a minha área, né? De atuação. E eu tinha um grande, assim, na minha trajetória, eu tinha muita vontade, conhecimento, e ânsia de conhecimento melhor na área do envelhecimento. e fiz, participei na Unicamp de várias, né, reuniões científicas, da fisioterapia, na educação, que era onde tinha gerontologia, e sempre na assistência, na assistência domiciliar e também instituição de longa permanência, né? No Lar dos Velhinhos de Campinas, Paulínia, e nas casas, e queria fazer, né, o meu mestrado na área da gerontologia, né, do envelhecimento. Conhecer melhor e participar, e iniciar a carreira acadêmica também. Legal. E assim foi, né? E aí foi, aí fiz meu mestrado, depois fiz meu doutorado, na área, né, todos na área do envelhecimento, meu pós-doutorado, e hoje eu sou pesquisadora também, além da área da assistência. Então, isso é um pouco aí dessa trajetória que iniciou lá atrás, né, com uma experiência exitosa do meu avô, e que depois, mais pra frente, as linhas, talvez, né, daí não só da gerontologia, mas que naquele momento lá do meu avô também não havia na época, mas os cuidados paliativos com idosos, que ele teve um câncer também depois, né? Então, é uma, um remember aí na minha cabeça, dessa minha trajetória, né, profissional. Que coisa. Que legal, professora Denise. Olha, que trajetória, hein? Então, gente, uma pós-doc aqui com a gente, não é qualquer pessoa que chega nesse nível aí. Parabéns pela trajetória. Eu fui até o mestrado, travei por lá, e o projeto doutorado tá sendo engavetado no momento. Quem sabe, a gente, depois de conversar contigo, aí eu vou até encaminhar pra você dar uma lida aí, dar uma luz, porque realmente é... Tá complicado. Mas que bom, que legal. Falando aqui... Pode falar, professor. Então, fala um pouquinho. Eu ajudo, mas prazer. Ah, que legal. Então, vou encaminhar, vou encaminhar, porque realmente eu comecei, eu fiz o projeto, tudo bonitinho, pra encaminhar. Sabe quando você faz e depois engaveta? Então, tá lá, mas eu vou encaminhar pra ter uma mãozinha aí. Então, professora Denise, falando de fisioterapia, você é professora da curso de aula em vários lugares. Então, pra quem tá aqui, talvez gostaria de saber um pouquinho mais quais são as áreas que a fisioterapia atua. Pessoal, aqui no Entrevistando, pra quem tá assistindo ou vai assistir depois, a gente recebe vários profissionais. Não somente os profissionais da área da saúde. Então, já veio aqui pessoas que trabalham com consultoria hospitalar, galera que trabalha com empreendedorismo. Então, a gente recebe diversos profissionais aqui. E hoje a professora Denise, ela vai falar um pouquinho da fisioterapia, sim, na assistência domiciliar, mas também explicar um pouquinho em quais são os espaços que um fisioterapeuta atua. Porque, às vezes, as pessoas têm uma noção, por exemplo, quem mais da área hospitalar tem secção na área hospitalar, ou simplesmente quem trabalha, ou hoje, pilates, mas tem muito mais coisa que a equipe de fisioterapia faz. Então, se você puder passar um pouquinho para nós, para quem está assistindo, vai assistir depois. Quais são as áreas, os espaços que os fisioterapeutas permeiam, passam? Sim. A fisioterapia, como profissão, ela traz, ela é a recuperação do movimento. Recuperação do movimento, preparo das pessoas atendidas às diversas patologias, comorbidades, patologias dermatológicas, vascular, neurológica. Então, isso traz, a fisioterapia trabalha tanto com a recuperação, quanto a prevenção também. Então, nas várias áreas, tem a área de, na acupuntura, na dermatologia, na gerontologia também, e quais espaços, em clínicas, no domicílio, em instituição de longa permanência, que é as ILPIs, em centros de convivência, de idosos, ou centros, também tem área esportiva, fisioterapia esportiva, que daí trabalha, junto lá no campo de futebol, junto com o médico, junto com o ortopedista. Então, tem vários locais que o fisioterapeuta pode aí atuar, e as várias áreas que são designadas pelo COFITO, o Conselho Federal de Fisioterapia, que abrange, fisioterapia e terapia ocupacional, e que abrange os vários cenários de atendimento das pessoas, tanto na prevenção, quanto na reabilitação. Nos hospitais também, como você disse, nos hospitais também. Você sabia que, professora Denise, Oi, Carol, a Carol está entrando aí, ela trabalha comigo, está saindo de férias, aproveita as suas férias, não perca nenhum entrevistando, eu vou ser a nossa convidada aqui. Hoje a gente está recebendo a professora Denise Kuoge. Então, é o seguinte, no hospital, principalmente, sabe o que eu penso sempre? Acho que fisioterapeuta faria um grande diferencial numa unidade, por exemplo, de saúde mental. Eu trabalho diretamente com a saúde mental, eu já vi, não só nos lugares que eu visitei, mas eu acho que se a gente conseguir, da mesma forma que temos terapeuta ocupacional na unidade de saúde mental, se a gente tentar agregar um profissional fisioterapeuta dentro de uma unidade de saúde mental ou CAPS ou qualquer outro espaço onde tem pacientes com transtornos mentais, seria um grande ganho nesse processo, porque realmente a gente vê a questão, tanto da reabilitação motora, também que pode ser, da prevenção também, eles podem nos auxiliar nessa questão, e também atuar nesses espaços como nós atuamos no manejo, porque eu acho às vezes, com os exercícios, eles poderiam entrar também com essa questão do manejo. Eu nem preciso perguntar para você o que mais você gosta na fisioterapia, porque você já falou, mas eu vou fazer a pergunta, qual a área que você mais curtiu e que gosta? Ah, que legal, boa noite, excelente sua fala da fisioterapia na saúde mental. Legal, obrigado, Vivinhas. Eu realmente acho muito importante, eu atuo com a saúde mental, eu acho muito importante a participação da Físio nesse espaço, da mesma forma que temos T.O., temos psico e enfermeiros, outros profissionais. Que legal. Obrigado pela participação aqui com a gente. É, porque a saúde mental, às vezes, tem também os idosos demenciados, com vários tipos, demêncios, adolescentes, isso faz parte da saúde, de ver de uma forma holística esse indivíduo e a fisioterapia, com certeza, e até por interações medicamentosas e de outras, a depressão, ela é muito, ela é muito importante, o trabalho do fisioterapeuta nessas situações. É toda uma equipe, o fisioterapeuta e uma equipe, enfermeiro, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o educador físico, né? Então, é um conjunto, né? De profissionais para ali atuar, com certeza, né? A saúde mental se beneficiaria muito, né? Desse profissional. Muito. E eu recebi, para quem está assistindo, vai ver depois também, se vocês voltarem nos outros, nas outras lives, eu recebi um fisioterapeuta chamado Rodrigo Bernardes, gente fina pra caramba, e ele trabalha com uma psicóloga. Então, eles atuam em conjunto, então, ele usa as técnicas dele, que ele tem, e a psicóloga também atende em conjunto. Então, os dois avaliam os pacientes, os dois sabem tratar, então, o tratamento é feito em conjunto. Eu acho que essa, essa fusão dos dois é de grande importância, realmente. Então, eu acho que a participação de mais profissionais nesses campos também teriam um grande, um grande aporte, né? Vai contribuir bastante. Agora, professora Denise, aqui já foi a coisa. Professora Denise, você é apaixonada pelo envelhecimento. Gostei de conhecer a origem da sua escola profissional. Legal. Aí, foi a Arlete que comentou. Ah, legal, Arlete. Obrigada. Muito bom. Professor Sergei, ele é minha colega de mestrado. Que legal, que bacana, Arlete. Isso aí, parabéns, Arlete. Muito bom. Que bom, Arlete. Se você quiser vir um dia aqui participar com a gente aqui no Entrevistando, vamos conversar, porque aqui a gente recebe todas as pessoas que gostaram de falar um pouquinho de algum tema, alguns a gente convida, outros que se interessam também, vir compartilhar aqui algum conhecimento, muito bem-vindo aqui, né? Eu nem vou fazer mais essa pergunta porque a gente já sabe, a professora Denise curte mais o envelhecimento, né? Trabalhar com idosos, né? Em todos os eventos que eu acompanho a professora Denise, era o mesmo tema, né? A gente até chegou a fazer um fórum ali no Centro de Campinas, muito legal, né? E depois participei de mais uma aula ali que a gente também dedicou para os idosos. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Falando do atendimento ao idoso, como podemos organizar esse atendimento e cuidado em domicílios, né? Porque acho que agora entrando um pouco no nosso tema de hoje, vocês vão perceber que eu estou olhando muito para baixo, tá? Eu explico para vocês. Geralmente, quando eu olho para baixo, eu estou com vários roteiros aqui comigo, eu roteiro, eu estou com outro roteiro aqui. professor, eu estou com um aqui, professor, eu estou com um hoje. Legal, porque eu fico aqui olhando, fazer ao vivo, a gente tem que ter tudo preparado, viu gente? A gente monta o roteiro, vai ficar bem legal. Então, como que nós podemos organizar esse processo, né? Em domicílio? Porque eu gostaria muito que você falasse um pouquinho das duas formas. para um profissional e também para a família que gostaria de cuidar do seu ente querido em domicílio. Por favor. Eu começo com a seguinte reflexão, né? A gente está entrando no local, numa casa onde, a gente profissional, está entrando numa casa para cuidar de uma pessoa, de um idoso, no caso. Então, a gente tem que ter todo o respeito e o conhecimento daquela casa, a dinâmica daquela casa, né? Talvez não seja num primeiro atendimento, mas num segundo, num terceiro e, é claro, né? Com as técnicas, né? Da fisioterapia, tendo todo o respeito com ele e também com a família. E ter todo o cuidado e nesse, né? o feeling, Você perceber, poder perceber com quem você pode falar, o que você pode falar, o momento, né? Porque, às vezes, o fisioterapeuta vai lá para atender uma vez na semana, duas vezes, né? E depois, tem orientações que o fisioterapeuta vai dar, né? Para fazer exercício de novo, para poder ir, né? Acompanhar, dar dicas, né? Outra questão importante que, às vezes, o fisioterapeuta chega e olha, né? Na casa, às vezes, tem vários riscos para os idosos, né? Riscos ambientais, né? Da casa. É algum tapete, é algum móvel, é algum local que não, né? Não está adequado e você está entrando na casa daquela pessoa. Então, eu, como fisioterapeuta na área da gerontologia que a gente tem, né? Que é o estudo do processo do envelhecimento e eu sei das questões que são importantes no envelhecimento e que eu tenho que atentar a isso, então, os colegas também, né? Fisioterapeutas, mesmo, né? Que talvez não atuem especificamente nessa área, teria que ter esse cuidado e o cuidado para orientar essa família, né? O cuidado no sentido de perceber de que forma você vai estar abordando, porque, às vezes, é aquele local onde o idoso senta naquela poltrona dele e ali é o local dele, né? Oferece perigo? Oferece, mas eu tenho que também respeitá-lo e ver de que forma, né? Quanto profissional eu vou estar aí orientando, né? Não sei se respondi, mas é nesse sentido, né? Desse, é diferente quando o idoso está no hospital, que daí tem uma dinâmica, tem uma regra, numa instituição de longa permanência, que não é o caso, que também, às vezes, né? Tem algumas regras, mas o domicílio é o local sagrado dele, é a casa dele, né? Então, a gente, quanto profissional, tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente entra ali para orientar a família e também o idoso, trabalhar com ele também. Sabia que é... Verdade. Pessoal, você que está chegando agora, desative os comentários para deixar o rosto da professora Denise aparecer, porque realmente os comentários acabam tapando o rosto e os nossos seguidores sugeriram, Sérgio, de vez em quando, tira os comentários para a gente ver a pessoa que está participando. Então, seguindo as dicas que vocês estão mandando para a gente, a gente vai acabar tirando. Se você quiser mandar alguma pergunta, é só escrever ali, tem um ponto de interrogação, você manda a pergunta que a gente vai ler aqui e depois, em alguns momentos, eu vou abrir os comentários para que vocês possam, assim, colocar os comentários, fazer alguma pergunta e não deixem de encher de corações a professora Denise que está aqui. Pode largar o dedo que faz muito bem e ela vai voltar mais vezes aqui. Então, professora Denise, você sabia que, falando um pouquinho nisso, na época, em 2007, eu morei no Rio de Janeiro e grande parte dos meus alunos, das minhas alunas, eram idosas. Eu tinha a Georgina, ela tinha 88 anos, minha aluna, a outra, Margarida, acho que 70, alguma coisa, esqueci o nome da outra professora, ela era professora, as três eram professoras também, mas eram minhas alunas de francês e a outra também era minha aluna, tinha 84 anos. E é exatamente o que você está falando, quando eu frequentava os locais que elas moravam, os apartamentos delas, realmente, era um espaço que você vê que foi bem adaptado, a questão do chão, corrimão, então, a cadeira, eu acho que, todas as três, então, tinha uma equipe, acredito eu, que as pessoas realmente se preocuparam com a questão da marcha, da mobilidade, para evitar queda, porque nós sabemos que a queda em idoso realmente causa danos sérios, é algo que a gente tem que se atentar muito. E gostaria de falar um pouquinho sobre as leis de amparo ao idoso, acho que tem várias leis, que inclusive muitos de nós desconhecemos, então, seria interessante a gente conhecer um pouquinho quais são algumas leis que vocês acham que são importantes que nós venhamos a conhecer e talvez até quem tiver mais interesse pesquisar, buscar, para poder ter um pouquinho mais de noções e quem tem idoso em casa possa saber também. É, Estatuto do Idoso, muito falado, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, mais de 20 anos aí. Idoso a partir de 65 anos, países em desenvolvimento, subdesenvolvido, população está envelhecendo, centenários, já tem uma porcentagem grande de centenários, tudo, então, o Estatuto do Idoso traz ali vários, nos seus artigos, a questão dos direitos dos idosos, quanto a saúde, habitação, a questão da previdência, hoje em dia, então, tem, esse Estatuto do Idoso, ele deve ser conhecido por todos, porque ali, ele garante, vamos dizer aí, que é um documento mãe, para os idosos, quanto aos seus direitos. Se funciona bem ou não, isso é outra coisa, mas ele tem aí, esses direitos. também tem a política nacional da pessoa idosa, ligada ao Sistema Único de Saúde, que também traz ali várias questões de saúde, a questão da estratégia de saúde da família, que acompanha esses idosos, então, traz aí também ali alguns, o acesso aos serviços de saúde, embora ele seja universal, mas ele traz ali as especificidades para os idosos. E também, dessa política nacional, da pessoa idosa, também tem o Pacto pela Saúde, que é também, a política nacional da pessoa idosa, ela é a lei 2528, de 1º, 19 de outubro de 2006, tá? Então, tem aí esse Pacto pela Saúde, e surgiu a questão, né, também do envelhecimento ativo, ativo e saudável, ao qual esse, é uma política, né, do envelhecimento ativo, que ele traz a questão, né, de todo o desenvolvimento, né, toda a fase do desenvolvimento do ser humano, desde a criança, o acesso à alimentação, a saúde, e aí a fase, né, a criança, adolescente e o idoso, né, então isso tem, é um documento muito interessante que ele traz ali, né, a questão, né, da alimentação, a questão da medicação, e do exercício físico, aquelas academias que tem, né, nas praças, né, das cidades, aqui em Campinas tem várias praças, aqueles, né, aparelhos de fazer exercício, tudo, aquilo faz parte desse projeto aí, né, dessa política pública do envelhecimento ativo, então, esse conhecimento, eu dou aula na faculdade da terceira idade, né, para idosos, então eu sempre esmiúço essas políticas, trabalho bastante ali com eles, quanto a conhecimento, que às vezes tem pessoas, famílias, né, pessoas que não conhecem, né, então tem aí, isso também é até uma forma de estar, entre aspas, aí fiscalizando, né, como que é o desenvolvimento delas, né, o que, né, a nível de sistema, né, municipal, né, federal, enfim, né, de como que vai, então, essa eu acredito que seriam aí as básicas, né, fora a Constituição Federal, né, que ela é a lei, né, mas vai, né, com direito a todos, essas daí dos idosos, né. E aí tem também, né, o CRES, o CRES tem, né, o CRES tem, a questão da assistência social, o SUAS, né, que também traz aí, né, a questão desse, do envelhecimento. Isso a nível, né, a nível público, a nível privado, desculpa, a nível privado, também aqui em Campinas, tem algumas iniciativas de programas, né, e projetos com idosos para um envelhecimento ativo e de um acompanhamento com eles, né, então também a saúde aí suplementar, né, os convênios, eles têm alguns programas também voltado para a terceira idade, que tem vários idosos que eu conheço que participam, né. Que legal, que legal. Pessoal, vou abrir um pouquinho os comentários aqui, tá bom? Ativar os comentários, quem quiser colocar algum comentário agora, pode mandar mensagem, pode comentar alguma coisa, quiser mandar um abraço para a professora Denise que está aqui com a gente, fique à vontade, largue seu dedo no coração, tá? Pode mandar aqui. Lembrando, pessoal, você que está assistindo esse quadro, se chama Entrevistando, eu até tenho camiseta do Entrevistando hoje, ó, para receber a professora Denise, tá? Aqui, a minha caricatura aqui, um desenho feito pela minha esposa, ok? Então, é um quadro aberto de entrevista, ó, assim, ó, que legal. Vou querer uma. Show! Ó, aqui a caneca, tá? Entrevistando também, é um quadro aberto, como eu disse, e por enquanto, é um quadro via Instagram, mas o projeto futuro vai ser presencial, tá bom, gente? Aqui do lado tem um sofá, então, meu convidado, em breve, vai estar sentado aqui do lado, e eu aqui, então, tem uma estrutura aqui. Ok, gente, dá um segmento aqui, abrir aqui para vocês possam colocar alguns comentários, né, perguntas, comentários, tá? Fiquem à vontade para colocar. na sexta-feira, imperdível. Ó, que legal, a Carol colocou lindo seu trabalho, professora Denise, que legal. Ó, Carol, você não tem noção do que a professora Denise faz, viu? Eu já participei de alguns trabalhos, eu acompanhei, realmente, é sensacional, muito bacana. Eu vou fazer mais algumas perguntas depois, mas, pessoal, sexta-feira, eu vou receber uma empreendedora aqui, ela se chama Mirlene, imperdível também, imperdível, então, 19 horas, sexta-feira, desliga de tudo, vem para o Instagram, aqui com a gente, que você vai gostar muito do que você vai ouvir. A gente vai falar de sonhos e metas, então, você pode ver, você é o nosso convidado. E também, logo mais, teremos o nosso primeiro sorteio aqui no Instagram, isso mesmo, o nosso primeiro sorteio, com a professora Denise que falou que quer uma camiseta dessa, ó, professora Denise, já garantida, viu? Vou encaminhar uma para você, tá bom? Exatamente, uma camiseta entrevistando para você e uma já está garantida para a Marcele Chiari, porque a nossa, ó, a nossa seguidora que está em todos os quadros entrevistando, agora são 20 ou 21º quadro agora de entrevistando, ela está em todos, então, ela vai ganhar também uma camiseta, tá bom? Pessoal, fiquem aí, porque a gente vai fazer outros sorteios, ok? Então, gente, vamos lá dar um segmento aqui com a professora Denise, eu vou fazer uma pergunta que não estava no meu roteiro aqui. Senhora Denise, você acha que o ensino sobre o cuidado ao idoso deveria começar desde já o ensino fundamental, tipo, encontrar um jeito de começar já a treinar a molecada, a criançada, né, projetando eles para o futuro? Muito boa a pergunta, viu? Hoje em dia tem muitos avós que cuidam, né, de crianças, né, seus netos, seus netos, né, então, tem uma linha, né, de pesquisa, tem alguns pesquisadores que tratam da questão da intergeracionalidade, né, que é a questão entre avós, né, pessoas mais jovens e os seus netos, então, isso seria de baixo mesmo, acredito que sim, né, nas escolas, essa sensibilização, esse projeto, né, de estar tendo todo esse cuidado, é, é, fora do Brasil tem, né, que às vezes a gente até vê na mídia, olha, neto socorreu o avô que passou mal e que estava os dois em casa e que sabia, né, como chamar, como fazer, né, o que fazer, né, isso foi orientado, né, então, com certeza, né, isso é uma, é uma questão que deveria haver, né, esses projetos. Agora não, né, que tem pandemia, tudo, mas, às vezes tem, né, tem visitas, né, nas instituições de longa permanência, de escolas, né, as crianças vão, visitam, tem interação, isso é muito positivo para os idosos e também para as crianças, né, acredito que não só visita, mas depois fazer um trabalho com eles, né, sobre, né, a importância disso e dar um segmento, né, então, com certeza, isso ia, é muito importante, né, tá iniciando desde criança, né, essa sensibilização, esse cuidado, essa qualidade, né, desse cuidado, e que, às vezes, a criança, ela é só criada pelos avós, né, então, essa sensibilização teria que ter, isso em todos os níveis, né, desde as pessoas com mais, né, vulnerável, né, economicamente, quanto os mais, né, os, né, um poder, né, aquisitivo maior, teria que ter, né, esse, esse engajamento aí entre as gerações, né, isso seria muito importante, e desde a escola, né, gestores deviam pensar nisso, né, pra, pra fazer um projeto, né. Muito bacana. Legal, vou fazer mais uma pergunta, gente, se você tiver, tem perguntas aqui que eu vou ler também, então, só pra quem não conhece alguns trabalhos que eu desenvolvo, eu frequento também várias casas de repouso, casa que acolhe idosos, né, a gente faz música terapêutica, nas casas de repouso, tá, então se você quiser conhecer, a professora Denise já conhece os trabalhos, se você quiser conhecer, depois você procura Saúde, Música e Alegria, aqui no Instagram mesmo, ou o projeto Sameia Kibis, eu acho que a minha esposa tá assistindo a live, se ela puder colocar pra mim os dois projetos, eu agradeço, tá, Saúde, Música e Alegria, e também aqui, inclusive se você quiser visitar também casas de repouso, se você quiser também visitar os idosos, juntamente com a gente, venha fazer parte do nosso trabalho, a gente leva a música, a gente interage com eles, eles pedem música, a gente canta, toca, dança, brinca, é muito legal, inclusive lá vocês vão poder ver algumas fotos, então a gente frequenta várias casas aqui de Campinas e região. Agora eu vou fazer algumas leituras aqui, do que o pessoal escreveu, a Ivinha Siqueira colocou, a doutora Denise é uma alma humana fantástica, sorte quem pode ser cuidada por ela, profissional altamente qualificada. A Arlete colocou, Denise, você poderia nos falar sobre os cuidados a serem tidos no relacionamento com os familiares do idoso atendido? Obrigada. Nossa, tem mais comentários aqui. Eu vou parar primeiro nesses dois comentários, né, o elogio da Ivinha e a pergunta da Arlete. Por favor, professora Denise, se tu puder responder. A pergunta é o quê? Do cuidado? Como que é a interação? Isso, interação. Você poderia me falar sobre os cuidados a serem tidos no relacionamento com os familiares do idoso atendido? Acho que ela quer entender a questão da interação entre o profissional e a família do idoso que está sendo atendido. A família. Ela tem que ser muito bem informada, né? O profissional que vai atender o idoso, seja ele no domicílio ou ele institucionalizado, o profissional, ele deve explicar tudo o que acontece, o processo do envelhecimento. Porque, às vezes, a família espera que o idoso tenha uma atitude e aí o idoso espera outro da família. E aí fica, às vezes, aquela confusão difícil, né? Então, o profissional, ele deve orientar a família. Quanto, às vezes, a patologia, o próprio processo do envelhecimento normal, ou se, quando vem acompanhado de alguma doença, explicar as fases, se é uma doença ou uma demência, tipo Alzheimer, ou se é um problema motor. Então, eu acho que a orientação do profissional para com a família é muito importante. É claro que, como eu já disse, numa linguagem acessível que ele consiga entender e o profissional ir acompanhando. Às vezes, o profissional que tem o maior contato, às vezes, é o fisioterapeuta, né? Ter o psicólogo seria, às vezes, importante em algumas situações que ajudaria, talvez, nessa intermediação entre a família e o idoso, né? Então, digo que a orientação é o importante para quem tem esse contato aí com essa família, né? Tipo, até uma sensibilização, né? Às vezes, da situação, o apoio, né? O apoio no sentido, talvez, até de uma organização, né? Das condições ali, desse domicílio, o ouvir, né? Às vezes, é só o ouvir aquela família, né? Às vezes, é orientar, às vezes, é uma coisa pontual, às vezes, é um problema que você tem que acompanhar, né? Mais de perto e que necessita de um outro profissional. Então, eu acho que é a escuta, né? E a sensibilidade e a orientação com esse familiar e também com o idoso, né? Legal. Muito obrigado, professora Denise. Eu vou ler mais comentários. A gente está aqui, a galera está interagindo. Gente, o quadro é isso mesmo. A ideia é interagir, trazer essa interação entre as pessoas com o nosso convidado. E a professora Denise vai voltar, viu, gente? Vai voltar. Eu espero que seja presencial aqui no meu sofá. Vai ser muito legal. Poderia falar sobre, um pouco sobre a questão da aposentadoria. Antes, deveria ser feito um trabalho no cuidar da saúde física. Acho que ela quer saber sobre a aposentadoria. Ela falou, poderia falar sobre um pouco da questão da aposentadoria. Antes, deveria ser feito um trabalho no cuidar da saúde física. Tem algumas pessoas que pesquisam e que fazem, tem alguns programas do qual eu participei. Não sei se eu vou responder a pergunta dela, mas é nesse sentido. Eu acho que talvez uma preparação para a aposentadoria, né? As pessoas se aposentam. Eu acho que é nesse sentido. As pessoas se aposentam e eu vou fazer o quê? Isso tem uma questão de gênero, né? A mulher sempre trabalha, ela faz, ela é mais ativa. Às vezes, o homem, embora isso modifica o cenário, hoje em dia é outro, né? Mas esses idosos que estão aí, às vezes o homem trabalha, ele é mais ali o provedor. E a mulher, isso lá antigamente, hoje é diferente. O homem trabalhava e a mulher ficava mais em casa, né? Isso mudou hoje em dia. E aí aposenta, o homem, às vezes tem alguns homens que ficam idosos e ficam um pouco perdidos. O que eu vou fazer? Tem alguns que continuam trabalhando, outros não. Então, tem alguns programas, eu dei aula na Universidade Federal de São Carlos, no curso de gerontologia. E lá tinha um programa, né? A Escola Federal, né? Tinha um programa para os professores, funcionários e também aberto à comunidade de preparação para aposentadoria. E o que era isso? Então, se fala do envelhecimento, tinha grupos de atividade física, de acompanhamento para um envelhecimento ativo. E também tinha a questão do empreendedorismo e de outras questões que abarcava ali, depois da aposentadoria, né? Também em Paulinha, alguns anos atrás, tinha também um projeto desse. Eu fui dar umas palestras lá. Então, eram vários temas na área do envelhecimento. Isso eram palestras, né? Que falavam do envelhecimento. E aí, como preparação para aposentadoria, né? Então, eram funcionários da prefeitura que iam aposentar. E aí, então, tinha esse trabalho aí com eles, né? De preparação para essa aposentadoria. Hoje não sabemos quando vamos aposentar e se vamos, mas, enfim, né? A gente, né? Vamos trabalhar e vamos seguir, né? Mas, né? As pessoas atrás, então, né? Tem aí, tinha essa preparação, né? Tem algumas empresas que têm também, né? Empresas privadas que têm esse programa, né? É muito importante, né? Porque, às vezes, a aposentadoria pode causar depressão e outros problemas, enfim, né? Então, muito interessante aí esse trabalho. Legal. Eu sempre falo para minha esposa, assim, quando eu me aposentar, a gente se aposenta, a gente vai dançar. Dá um jeito de arrumar uma academia, começar a fazer dança. Porque eu acho que a gente tem que movimentar o corpo. Porque a gente envelhece, né? Então, acho que dançar vai nos fazer bem. É isso que eu almejo. Então, vamos lá. Tem mais um comentário aqui. A Lu colocou, infelizmente, não vou poder participar agora. Parabéns para vocês. Muito obrigado, Lu Momesso. Isso aí. Agora, gente, eu falei dos dois projetos, né? Projeto Saúde, Música e Alegria. Quem quiser conhecer aqui no Instagram, só colocar Saúde e Música e Alegria. Mas não vai agora. Depois da live, você vai lá para conhecer um pouquinho, conferir o nosso trabalho. E o projeto Sameia Kids, que nós trabalhamos com a molecada, com a criançada. Um projeto top de linha. Então, vocês todos convidados aqui. Eu vou desativar de novo os comentários, né? Para a gente dar seguimento aqui. Estamos chegando quase o fim da nossa... Engasgar ao vivo é bom, viu, gente? Ao vivo é assim mesmo. Vão, viu, minha gente? É isso aí. Bom, vamos lá. A outra pergunta que eu tenho... Poderia nos contar um pouquinho, professora Denise, alguma história de sucesso que você tem? Eu sei que você tem várias. Alguma história de sucesso no atendimento ao idoso ou ao familiar, né? Que cuidam de idosos. Uma história que pode ser contada aqui para nós e compartilhar com os nossos seguidores, pessoal que está do outro lado. Por favor. Você falou da dança, né? Quando você aposentava e dançava, né? Então, é uma história aí de dança, né? Na década aí de 90, eu fui... Atendia uma idosa, domicílio. E ela ia... Ela tinha, na época, 88 anos. Uma fratura de fêmur. Tinha mobilidade um pouco, né? Reduzida. Andava com uma bengala, muito vaidosa, né? Cabelinho perfeito, tudo. E ela super empolgada, tinha dores, né? Então, a gente fazia exercício, fazia todo, né? A questão de melhora da dor. E ela ia muito esperançosa para fazer 90 anos. A família, né? Junto ia ter uma festona. Ela tinha dois filhos e aí ela queria dançar a valsa. Ia ter um momento de valsa com o filho, né? Então, o que a gente fazia? Ela queria treinar, né? Ela tinha pouca mobilidade. Andava devagar, passos curtos, lentos, né? O joelho com falta de mobilidade, lateralidade. E a gente, então, fazia exercício e dançava no final da sessão. Treinando a valsa. Então, colocava a valsa. Na época, eu não tinha celular, né? Então, na época, ela tinha lá um radinho dela. A gente pegou a música, uma valsa da Nubia Azul. Então, todo final de sessão, a gente treinava a valsa. Teve aniversário dela, eu fui, participei. Linda, festa, maravilhosa. E ela dançou a valsa com o filho, né? Que legal. E depois, tanto a família quanto ela veio e agradeceu e ficou muito feliz, né? Então, a festa foi, atingiu o objetivo que ela queria. Acho que para mais do que aumentar ali a mobilidade, que ela queria estar melhor, ela queria dançar. Então, nos meus atendimentos, eu uso, né? Bastante, a gente tem que interagir e ver qual que é o objetivo daquele idoso, né? Embora seja o exercício e fazer, né? E ficar, mas o que que era, né? Então, através do exercício, a gente conseguiu e ela foi dançar ali com o filho dela. Depois, ao final, o filho morreu antes do que ela, né? Depois, ela faleceu, mas o filho morreu ainda até antes do que ela, porque ela morreu com mais de 90 anos, né? Com 93 anos. Então, foi aí um sucesso, né? Com ela, né? Não sei se eu tenho como contar outro caso rapidinho, mas enfim... Pode contar, se você tiver como contar, fique à vontade, professora. Pode contar. Só, mas esse foi, assim, uma sintonia familiar muito grande de um paciente que eu atendi em cuidados paliativos, né? Que é uma doença incurável, eu tinha um câncer de pâncreas. E, então, fazíamos exercícios em casa e tinha todo o aporte da família, quantas minhas orientações, que posicionamento, né? De dores que ele tinha, então, eu ali orientava. E, assim, o que me chamava muita atenção no atendimento, embora ele esteja, estava ruim, às vezes, quando chegava lá, tanto ele quanto a família era um apoio positivo, assim, enorme para que ele, assim, conseguisse ficar bem, né? Então, esse é um sucesso no sentido de que... Um insucesso, porque ele morreu, né? Enfim, mas morrer faz parte da vida, mas que o apoio da família, a partir do momento das minhas orientações, e estar ali junto comigo, né? Na minha proposta e no trabalho com ele, né? Tanto a mulher, o filho, a gente fazia junto, tinha filho pequeno, né? E aí, a gente, assim, a família abarcou, então, teve um trabalho muito produtivo, né? Até hoje tenho contato com essa família, porque tem o luto, né? Após aí o luto desse, né? Dessa pessoa, de uma doença terrível, né? Que num curto período de tempo foi embora, mas que daí continua, né? Esse contato e esse acompanhamento, né? Então, é um sucesso, pra mim, né? Quando a família, você consegue, né? Atingir o objetivo da família e sensibilizar para um bom trabalho, né? Então, isso é uma outra história, assim, né? Bem interessante. Me chama muita atenção. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, o ser humano que você é, parabéns mesmo. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo. Antes de fazer a pergunta, é o seguinte, fazer um comentário. A professora Denise falou de luto, nós abordamos também o luto, tá bom? Aqui no IGTV, depois você pode assistir, abordamos o luto na pandemia. Então, você pode ver, também acompanhar. Tem vários assuntos que nós já abordamos até hoje. O Josué está entrando, seja muito bem-vindo, Josué. O André também está vendo que ele está aí, seja muito bem-vindo. E agora, vou fazer uma pergunta. E você, quando você envelhecer, quando você aposentar, o que você pretende fazer? Gente, põe um comentário aí, tá bom? Aquilo que você puder compartilhar com a gente, para a gente saber se você está acompanhando. E se você está curtindo também essa live, pode colocar eu, 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 e mandar corações para a professora Denise, que está aqui com a gente. A live está chegando quase ao fim, mas eu tenho mais algumas, duas perguntas. A penúltima pergunta é, como que a professora Denise, como professora, dentro de sala de aula, com seus alunos, como que você se organiza, monta as suas aulas, como que a professora Denise? Eu faço muita pesquisa, né? A gente, a pesquisa, ela é dinâmica, né? A gente sempre tem que estar, né? Sabendo, vai preparar as aulas, né? Eu dou aula, né? Para a equipe multiprofissional, né? Falando do envelhecimento, né? Então, eu tenho que preparar no sentido, e a gerontologia, o trabalho com o envelhecimento, o processo, ele é multidisciplinar. Então, eu preparo no sentido de trabalhar quanto equipe multidisciplinar, interdisciplinar e multiprofissional, o preparo das minhas aulas, né? A fisioterapia está inclusa ali, né? Então, é nesse sentido aí que eu preparo, e também no sentido de que tem profissionais que estão, já trabalham com idosos, outros, às vezes, que não trabalham e que está, né? Precisamos de mais profissionais para essa área, né? Que tenha esse olhar, né? Então, a preparação é nesse sentido, né? Muita leitura, né? Muito comprometimento aí com os outros profissionais e acolhida, né? Desses profissionais ali. Não menos para com os idosos também, né? Eu como professora deles, né? Eles sempre são protagonistas, eu tenho os temas que eu acho importante para eles e interessante para eu estar discutindo, né? Que eu dou aula como educação permanente, né? Para eles de temas, mas também pergunto para eles o que eles, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso estar falando com eles e conversando e dialogando. E sempre é um diálogo, né? As minhas aulas, enfim, né? Para discussão, né? Discussão no sentido de agregar aí o conhecimento, né? Porque eu também aprendo muito, né? Com as pessoas, né? E dentre também a teoria e a prática, ela tem uma distância muito grande e que eu sempre quis caminhar com as duas junto, a assistência e a docência, né? Que legal! Ela está ali caminhando. Que bacana! Gente, que bacana! Eu estou gostando muito dessa live, espero que vocês também, o pessoal colocou corações aqui, muito legal. A Arlete colocou parabéns pela sua dedicação ao trabalho com o idoso, professora Denise. Que legal! Que bacana! Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Você que não está inscrito ainda aqui no meu Instagram, não perca essa oportunidade, se inscreva já, porque a gente vai ter muito mais novidades e a professora Denise vai voltar, gente. Pode encher ela de corações, porque ainda tem uma última pergunta para fazer para ela. Então, na verdade, não é nem pergunta, eu vou pedir as últimas considerações, professora Denise. O que você poderia falar para as pessoas que assistiram a gente, que acompanharam essa live, o que essas pessoas podem tirar como lição relacionada ao idoso ou também em família, até no próprio processo de crescimento, envelhecimento, que nós todos estamos inseridos aí. Por favor. O processo do envelhecimento, ela faz parte de todo o processo do desenvolvimento humano. É a última fase do desenvolvimento humano. Então, se a gente morrer jovem, ou de bala perdida, ou de algum outro sentido, a gente vai envelhecer. E o envelhecer com qualidade é muito importante. Então, assim, em todos os sentidos, a saúde mental, a saúde física, o lazer, a educação, é muito importante. Mesmo que, às vezes, esteja, né, já, né, na fase do envelhecimento, o estudar, o manter-se ativo, isso é fundamental, nunca é tarde, né? Então, a gente tem que olhar aí, né, para o nosso próprio envelhecimento, né? Como eu quero envelhecer? De que forma? O que eu estou fazendo hoje? É, porque, às vezes, isso pode refletir lá na frente, né? Qual que é a minha poupança, né? Que diz que eu estou fazendo hoje, né? O que eu estou poupando para eu poder depois aproveitar? Lá na frente, né? No meu envelhecimento, né? Isso a nível de saúde, né? Às vezes, a nível, né, econômico, educacional. Então, é importante, né? Às vezes, as pessoas não param para pensar, né? Ah, vou pensar depois, né? Quando eu envelhecer. Mas é interessante pensar antes, né? Então, manter-se ativo é fundamental em todos os sentidos, né? Para o envelhecimento bom com qualidade. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu ainda, se já terminou, mas eu queria ler um poema para eu. Um poema não, né? Por favor. Aqui para eu terminar, não sei se já finalizou ou não, mas... Não, pode, pode ler, por favor. Pode ler, pode ler. É, ele é... Nascer é uma possibilidade. Viver é um risco. Envelhecer é um privilégio. Segundo o Mário Quintana, né? Um poeta, né? De Alegre, de Rio Grande do Sul. Nós temos vários tipos de envelhecimento, de velhices, né? Talvez o privilégio vai no sentido de que cada um, né? É uma trajetória, né? De vida, né? Talvez alguns acham que envelhecer não é um privilégio, mas eu acho que a partir do momento que a gente está vivo, né? A gente teve, né? Essa oportunidade, então, eu acho que já é um privilégio, né? Toda a história, né? Eu falo que o idoso, ele tem uma... Ele abarca várias idades, né? E várias conquistas, né? Desde bebê, quando, né? Ficou em pé, andou, foi na escola, aprendeu. Se não seguiu esse trajeto, mas agora no envelhecimento, né? Pode ali aprender. Construiu família, tem netos, bisnetos, às vezes tataranetos. Eu tenho uma paciente a semana que tem quatro tataranetos. Fez aniversário, tem quatro tataranetos. Que legal! Que é uma trajetória aí, é um privilégio, né? E tem pessoas que, às vezes, não contam, às vezes, não pode contar com a família, mas que tem as famílias adotivas, sua rede de contato social, que é também a sua família. Então, que, às vezes, contribui mais do que a família de origem, a família nata, né? Então, envelhecer é um privilégio, né? Como diz aí, né, Mário Quintana. Então, acho que é isso que eu tinha que falar aí, né? Pra pra gente terminar. Que legal! Obrigada! Parabéns! Gente, pode lançar corações aqui se você também gostou dessa live como eu, tá? Cumprimentando aqui a Viviane Batista de Portugal assistindo a nossa live. Seja muito bem-vinda, Vivi! Bonsoir, chevou! Espero que o seu francês ainda esteja, ó, na linha, hein? Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Você que não conhecia ainda esse Instagram, aqui nós temos várias lives, temos vários conteúdos que nós compartilhamos aqui. Se você quiser participar também, trazendo um conteúdo, compartilhar com as pessoas, será muito bem-vindo aqui, tá? Só mandar mensagem pra mim, tá bom? Então, manda mensagem, você pode vir aqui compartilhar com a gente. Sexta-feira, eu vou receber a a a a Mirlene. A gente vai falar sobre sonhos, metas e o empreender, ok? Segunda-feira que vem, voltamos com a live, a gente vai falar sobre cuidados com feridas em casa, com a Lecto Olivato, ela é enfermeira. Na terça-feira, a gente vai falar de transformação de mente, ok? Transformação de mente, é isso aí. E na quarta-feira, eu vou receber uma funaudióloga super top das galáxias também, igual a professora Denise, assim, ó, só o pessoal de prateleira de cima, viu, gente? Ela vai falar sobre laser-terapia. Galera, vou falar uma coisa para vocês. Os conteúdos que a gente está trazendo aqui são conteúdos que muita gente paga para assistir em aula, é verdade, paga para assistir, a gente está tendo a oportunidade de ouvir hoje aqui com a professora Denise sobre esse assunto e essa live vai ficar salva aqui no IGTV e no meu canal YouTube, prof.caxsoc. Você pode compartilhar com todas as pessoas, famílias que gostarão de ouvir, de ter informações sobre este assunto. Então, dito isso, eu agradeço imensamente. Geralmente, eu começo a live com música e eu finalizo a live também com música. Agora, a minha música travou aqui. Ok, vai voltar. Agora, eu começo com a música e eu finalizo com a música. Professora Denise, muito obrigado. Deus abençoe grandemente e gratidão por você topar vir aqui no nosso quadro entrevistando. E já vou fazer sua carteirinha aqui para você voltar mais vezes. espero que seja presencial aqui no sofá aqui do lado. Tá bom? Quer mandar um abraço e beijo para alguém? Fique à vontade. Ah, eu quero sim. Hoje é aniversário da minha mãe, 77 anos. Olha, parabéns. Fala, Migela. É mesmo, não sei se está assistindo, mas estiver assistindo também um abraço, meu pai, minha mãe, que acho que eles ficaram de assistir. Então, uma senhora, um envelhecimento ativo aí ainda, né? bem saudável, né? Então, parabéns, mamãe. Que Deus abençoe, né? Que legal. E a todos que estão fazendo aniversário hoje que vai ouvir depois a nossa live aí. Muito obrigada. Que legal. Que bacana. Muito obrigado, professora Denise. Deus abençoe grandemente mais uma vez. Pode contar comigo no que você precisar. E tamo junto. Pessoal, você que assistiu a live, não deixe de curtir, compartilhar. muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação e por você acompanhar os nossos conteúdos. Te espero na sexta-feira imperdível empreender sonhos e metas com a Mirlene. Você é o nosso convidado. Te vejo até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, professora Denise. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.